Olá, olá, olá! Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Nós tínhamos antigamente um palhaço que fez a festa para muitas das crianças do meu tempo, aquela criançada que hoje tudo é velho, que ajudou a destruir este país naturalmente, pessoas com a minha idade, um pouco mais, um pouco menos, e todos nós fomos encantados por aquele palhaço, famoso palhaço Arrelia. E muito bem, pois é. Mas o que eu venho trazer para vocês aí é que realmente vale a pena, vale a pena a vida, vale a pena viver, a vida é maravilhosa, a vida nos traz muitas coisas maravilhosas, principalmente o anelo que temos de um dia poder estar frente a frente com o Senhor na sala do trono. Mas eu queria trazer antes uma mensagem maravilhosa que Deus tem me tocado ao coração, onde nós vemos a necessidade de estar sempre preparado para, especialmente, a morte. Mas é natural que, junto com isso, nós temos que estar preparados também para a velhice, e sabendo que tudo, enfim, consiste no temor a Deus e no preceito santo e sagrado de guardarmos os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor é uma coisa maravilhosa, até porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o que é a origem de toda a vida. Ele foi exatamente aquele que nos deu a condição de poder passar por esta terra, ainda que de forma assim tão fugaz, tão rápida, tão como se fosse assim uma passagem com a fumaça. A gente passa, mas deixa marcas, deixa marcas nas pessoas, deixa marcas, enfim, por onde quer que passemos, mas uma estrada pela qual eu circundei, ninguém vai poder dizer que sabe exatamente o que eu passei, porque tinha algumas pedras pelo caminho, e eu naqueles momentos, eu posso ter chutado uma, duas, ou dez, ou mil pedras para os lados, ou para algum rumo distinto, e essas pedras hoje já não estão mais lá, ainda que eu tenha meus sapatos pelos quais eu usei para passear naquela ocasião, e você os calce, com certeza absoluta, já não será mais a mesma caminhada. Os medos, os anseios, as dúvidas que eu tive, você poderá até tê-las, mas não será a mesma, não será a mesma angústia, não serão os mesmos medos, não serão os mesmos anseios, enfim, serão de uma outra vida, de um outro personagem, uma vida que também merece ser vivida, porque é muito mais importante até do que a minha vida. A minha vida, ela é uma coisa interessante, porque quando você observa a vida pelo teu ponto de vista, você é a pessoa mais importante dessa vida. E quando você observa a vida pelo ponto de vista do outro, o outro é a pessoa mais importante dessa vida. E por isso que nós temos que, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar ao próximo, assim como nós mesmos nos amamos. Amar a nós mesmos implica em olhar no espelho e ver que Deus é Deus, maravilhoso, e que Ele nos fez distintos, embora às vezes muito parecidos. Bom, a palavra diz o seguinte, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens, depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. E antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E de mais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glória a Deus, aleluia, bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 a 14. Uma verdadeira palavra de sabedoria. nós devemos lembrar que foi escrito por Salomão, ele foi o maior rei, o mais sábio, o mais rico, o mais poderoso de toda a terra. E ele, então, depois de muito caminhar, depois de ter aprendido, inclusive, a comunicar-se com os animais, da forma como Deus, assim lhe permitiu, ele vem e nos traz esta maravilha, esta obra-prima da contemplação humana, quando ele nos lembra que nós temos, sim, que estar cada vez mais próximos de lembrarmos-nos do nosso Criador. Isto enquanto ainda é dia, isto enquanto ainda podemos olhar para os lados e ver, e podemos ter contentamento, não estar somente com dores aqui, dores lá, dores acolá, mas que possamos realmente olhar para a frente e dizer, eu vou até ali porque eu ainda consigo andar, eu ainda consigo ver, eu ainda consigo falar, eu ainda consigo morder, eu ainda consigo degustar, eu ainda posso usufruir do sol, da chuva, do vento, eu ainda posso passar uma noite em claro, sem que isso me derrube totalmente, eu ainda tenho os moedores, embora poucos, mas eu ainda tenho os moedores, e eles ainda estão me permitindo comer um milho, comer uma pipoca, comer uma pamonha, ou comer uma carne, ou usufruir daquilo que a vida me pode oferecer. Além disso, eu ainda tenho aqueles meus velhos parceiros, que olham pelas janelas da vida, e me conseguem traduzir tudo aquilo que tenho visto, conseguem me mostrar o quanto estou, o quanto eu sou feliz por poder identificar o amarelo, o verde, o azul, o rosa, o branco, o negro, enfim, todas as cores, poder ver as mesclas das cores, poder ver os raios de sol sobre essas verdadeiras cores, sabendo que as portas da rua ainda não se fecharam por causa do ruído da moedura. E mesmo lembrando que eu ainda consigo deitar na cama, deitar minha cabeça no travesseiro, e consigo ainda poder usufruir do descanso que Deus provê, por conta do perdão com que ele me provê, os meus erros do passado, do presente, e alguns até do futuro, porque ele conhece todas as coisas, ele sabe tudo o que vai acontecer, e nenhuma porta se fecha sem que ele tenha aberto outra, ou sem que ele possa permitir-se abrir outra para você. Nós estamos a caminho da nossa eterna casa, por isso está perecendo o apetite, por isso o gafanhoto quando pousa em nossos ombros, já nos parece um peso absurdo, já existem espantos pelo caminho, já quando nós olhamos para o céu e vemos que se aproxima uma tromba d'água, sabendo do que aquela tromba d'água pode nos trazer, a gente já tem pânico, a gente já começa a ter o receio do que poderá acontecer. O pânico, o medo, a angústia, o temor de forma geral. Mas de qualquer forma, ainda não se quebrou a cadeia de prata, e o copo de ouro ainda não se despedaçou, e ainda não se despedaçou o cântaro junto à fonte. E isso tudo nos diz que ainda há esperança, porque ainda há vida. Por isso, ainda não se despedaçou a roda junto ao poço. Por esse motivo, o pó ainda não voltou à terra de onde veio, e o espírito ainda não voltou a Deus, que simplesmente foi o responsável por estarmos aqui, por termos tido essa maravilha de poder conviver nesta terra, andando um ao lado do outro, podendo dar a mão um para o outro, podendo permitir que um sinta o calor que o outro provê. Olha, a gente já buscou a sabedoria, a gente já buscou o conhecimento, a gente já foi lá em cima, no alto da montanha, e lá embaixo, no mais baixo, no meu caso do rio, eu nunca fui para baixo do mar, até por não saber nadar. Mas, de qualquer forma, em conhecimento, eu já estive lá. Eu já sei muito o que seja esquadrinhar todo esse conhecimento que Deus me permitiu ter. Eu poderia dizer para vocês que, realmente, eu assino embaixo quando o pregador diz que tanto mais sabedoria teve, quanto mais ao povo ensinou. Esse é meu trabalho, tenho feito, tenho tentado, tenho levado, há muitos, embora eu seja falho. Eu costumo dizer que eu não sou digno, mas que a graça de Deus é a que basta sobre minha vida. E por eu ser esse cara falho, por eu ser essa pessoa, desse jeito como eu sou, é que eu vejo que eu preciso cada vez mais atentar a Deus. E entender que, sim, não há limite para livros, e estudar demais sempre foi enfado da carne. Até porque, muitas vezes, quanto mais você estuda, mais as pessoas se afastam de ti. até porque você não consegue transmitir exatamente aquilo que você já adquiriu. E, muitas vezes, aquilo que você adquiriu pode estar, até mesmo, te afastando do conhecimento verdadeiro e correto. Do conhecimento que verdadeiramente presta. Do conhecimento que verdadeiramente vale a pena. O dever de todo homem é guardar especialmente os mandamentos. E diz o Senhor que não há mandamento maior do que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o entendimento, sobre tudo e sobre todos. E que, sendo esse o primeiro e grande mandamento, ainda temos o segundo, que é amar ao próximo, assim como a nós mesmos. Ora, eu tenho hoje a felicidade de poder dizer a vocês que Deus me proveu de uma capacidade ímpar de entendimento da obra dele na minha vida. E com a obra dele na minha vida eu pude perceber o quanto ele me fez digamos perfeito. não perfeito no sentido de ser bom ou de ser correto ou de ser isso ou de ser aquilo. Não, perfeito no sentido de que ele buscou a perfeição dele para a obra dele, para a obra do Senhor na minha vida. E dessa forma, tendo essa perfeição, eu posso dizer a você que eu não tenho problemas em olhar para o meu nariz, para o meu rosto, para a minha orelha, para o meu cabelo, para o meu corpo, embora já definhando nos 60 anos. Eu não posso olhar para a minha voz que já caiu, que já não é mais aquela voz boa e agradável que eu tinha quando jovem, mas ao mesmo tempo eu posso dizer para você Deus me tem ensinado a me amar para que dessa forma eu possa amar o meu semelhante. Aquele que aquele que passa por mim e que talvez eu nunca mais veja, mas eu o amo. E eu o amo com a sinceridade do coração que Deus me tem posto, que Deus tem trocado por aquele coração de pedra que já tive com o qual eu andei por tantos e tantos anos. Eu já fui jovem, eu já estive na guerra, já estive na luta, guerra a modo de dizer, eu digo, a guerra do dia a dia, não a guerra necessariamente militar, a guerra do armamento, não, mas ao mesmo tempo eu não passei muito longe disso. Tive meus desafetos, pessoas que por um motivo ou outro optaram por me abandonar no meio do caminho. com seus, com suas razões, eu não posso reclamar, porque ainda que minha mãe me houvesse me esquecido, Deus de mim não se esqueceu. Ele tem me dado coisas maravilhosas, filhos maravilhosos, pessoas maravilhosas com as quais pude conviver às vezes 30 segundos, às vezes nem isso, às vezes somente um olhar no meio da rua, às vezes um tchau, às vezes um olá. Pois muito bem, esta é a palavra que Deus me mandou trazer para você, para que seja feito o que é bom no tempo certo, para que tudo aquilo que nós façamos hoje, Deus possa ter para nos apresentar no dia da grande prestação de contas, naquele dia em que tudo será colocado na ponta do altar. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que realmente eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus maravilhoso porque ele me permitiu ir ao fundo do poço. De lá ele me tem resgatado e ele tem me mostrado cada dia mais o meu dever, o dever de em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos fazendo o que é bom hoje, não deixando para amanhã, preparando-me para especialmente a morte. Não estou preparado, claro que não, mas eu vou dizer para vocês que eu clamo a ele que me prepare cada vez mais, a fim de que no momento certo eu posso apenas olhar para os lados e dizer gente, eu estou indo ali, a gente se encontra. Beijos. Bye. Fui. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangelica Santo dos Santos. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Aleluia. Beijos. Bye. Fui.